Olá pessoal, olá Indiara. Nossa, parece uma eternidade desde o nosso último encontro. Eu já estava com saudade. Hoje vamos falar de um lugar do outro lado do planeta. Um lugar que já foi China e hoje é um dos lugares mais modernos do mundo. Cheio de prédios bacanas, modernos, que nem conseguimos contar os andares. Uma cultura forte, educada e até severa, mas funciona. Hoje convido vocês a entrarem num paraíso do futuro chamado Singapura. Uma micro cidade-estado que nos proporciona um verdadeiro deleite. O calor é intenso, a tecnologia está presente em todas as esquinas e um simples atravessar a rua pode nos fazer derreter e molhar a roupa de tanto calor. Parece até tampa de marmita. Comidinhas de todo jeito no meio da rua, uma maneira um tanto quanto curiosa de se levar à vida. Será que a gente se acostuma? Diferente, né? A massagem nos pés é um barato. Você senta no chão, com os pés dentro de um aquário, e num mundo de peixinhos pretos se encarregam da limpeza dos pés. Parece que a gente vai morrer de tanta cócega e de tanta aflição, mas é uma experiência única. Depois dessa loucura, comemos um espetinho de escorpião e podemos subir no Marina Bay Sands. Sim, espetinho de escorpião. Eles são exóticos nos espetinhos. O Marina Bay Sands é bem fácil de reconhecer. Aquela piscina suspensa, de bordo infinita, suspensa por três prédios enormes, que são o cartão postal do lugar. Também tem uma roda gigantesca e duas estufas de tirar o fôlego com plantas do mundo inteiro. Um orquidário, o maior do mundo, com centenas de orquídeas que ainda nem foram catalogadas. E uma boa opção para passar um dia delicioso num jardim encantado. Lá, você pode escolher as orquídeas que você achar mais bonitas, e eles têm um processo que só eles têm de transformar essas orquídeas em ouro. Então, transformam num par de brincos, num anel, em abotoaduras, enfim, é um sonho. A ideia dessa cidade não é ser uma cidade com jardins, mas um jardim lindo com uma cidade no meio. Os viadutos são todos com plantas, os prédios também. Tudo muito organizado e lindo, verde, um respeito aos olhos. Mas o grande espetáculo está nas árvores monstruosas de metal, erguidas em um jardim incrível que nem entendemos direito. É uma maravilha. O metrô parece uma sala de espera de um consultório de tão tranquilo que é. Os shoppings são alucinantes. Lojas e mais lojas estão presentes em cada esquina. O luxo é visto de toda maneira. O oriental, de maneira geral, consome muitos produtos de luxo. O trânsito ultra-organizado. O aeroporto é maravilhoso. E, para quem fuma, um orquidário espera para os que pretendem acender um cigarro entre um voo e outro. Quando pensamos na política, aí percebemos o quanto precisamos aprender com essa turma. Hoje, Singapura, quando senta, é para decidir algo o que ela vai fazer daqui a 50 anos. Então, hoje, eles definem o futuro. Bacana, não é? E para chegar nesse paraíso diferente de tudo aquilo que estamos acostumados, pegamos um voo de, no mínimo, 30 horas. Sim, são quase 30 horas para a gente chegar em Singapura. Mas vale cada hora voado. 50% das pessoas que vivem em Singapura são estrangeiros, o que traz para essa cidade um perfil muito dinâmico. Tem uma região que se chama Clarkay, com bares, restaurantes e shows de frente para a marina. Vale a pena dançar, jantar, passear, rir, roupas leves e frescas e muita alegria. Tem o Ruffles, um hotel incrível, bem inglês, cheio de charme que fica no centro e não pode ficar de fora nas suas visitas. Só de falar em Singapura dá vontade de voltar. Ah, sabe o que não podemos morar lá? Só se formos convidados a trabalhar. A política de carros também é bem restrita e os carros são bem mais caros que em qualquer lugar do mundo. Carro só vive dois anos em Singapura. Depois são exportados e então a produção de CO2 é bem controlada. E não se tem carro velho nas ruas. Todas essas leis, que são controladas rigorosamente, fazem com que o lugar seja seguro, próspero, organizado. E quem está ali seja respeitado como cidadão. Singapura preza a natureza, o respeito e percebemos o real significado de morarmos em uma comunidade global. Como não dá para resumir tudo, logo, logo falaremos mais sobre esse incrível destino. Sempre tem algo a mais em felipecostacurta.com ou no youtube.com barra felipecostacurta. Um abraço em cada um de vocês com muito carinho e até o nosso próximo encontro. Um abraço em cada um de vocês com muito carinho.